Esse programa é livre para todas as idades. Boa noite, Beltrão. Boa noite, Sudoeste. Boa noite, Paraná. Está no ar o segundo edição regional desta quarta-feira molhada, encharcada, chuvosa aqui em Beltrão. Hoje, dia 31 de maio, último dia do mês, mais um mês aí que se vai. Metade do ano chegando, né? Ou melhor, já chegou, né? Mês de junho, metade do ano passou rápido, parece que o Natal foi ontem. Mas fique com a gente, porque aqui você sempre vai estar muito bem informado. É o nosso compromisso com você. O edição regional já está no ar e vamos ver quais são os destaques de hoje. Delegacias da região trabalham com apenas um terço do efetivo necessário. Grupo da UTF-PR faz crianças viajarem no mundo do pequeno príncipe através do teatro. Cressoma Reco vence, Caramuru segue invicto na série ouro. Uma confusão registrada na unidade de saúde do bairro Padre Urico, aqui em Beltrão, foi parar na delegacia. Duas mulheres chegaram até o postinho, pegaram a senha, mas saíram por mais de uma hora e depois voltaram exigindo atendimento e chegaram ao ponto de agredir a médica. Vamos ver. A cena é incomum para uma unidade de saúde. As imagens registradas mostram funcionários tentando conter pacientes após um suposto caso de agressão ocorrido na UBS do bairro Padre Urico. O caso aconteceu nesta unidade de saúde, onde os funcionários nos relataram que agressões verbais são frequentes. No entanto, na última segunda-feira, pacientes partiram para agressão física contra uma médica depois de terem se ausentado da unidade de saúde e ao retornarem perceberem que tinham perdido a vaga para atendimento. Segundo o relato de uma das funcionárias, as pacientes haviam se retirado da unidade ao invés de aguardar o atendimento médico. Elas foram chamadas quando estavam ausentes e, ao retornar mais de uma hora depois, exigiram pelo atendimento médico aos gritos e com coices na porta do consultório. A médica, que não teve a identidade divulgada, foi agredida com arranhões e mordidas. Ela registrou um boletim de ocorrência na polícia e pediu transferência para outra unidade de saúde. Foi um caso bem complicado porque a equipe relata que volta e meia tem tido algumas, vamos dizer assim, ameaças verbais. Mas nunca nada nesse porte, partir para agressão física, realmente. A médica em questão já solicitou que não quer mais voltar para lá, para o padre Eurico. Em entrevistas, pacientes que teriam provocado a confusão e que são mãe e filha, alegam que a médica é que teria iniciado as agressões e que elas apenas se defenderam. Os enfermeiros e as pessoas lá do posto não vão falar contra uma médica a favor de uma pessoa assim mais simples. Só que ela veio e eu me defendi mesmo, ela não quis atender meu filho nem minha mãe. É ignorante, é mal educada, tipo, pensa porque a gente é pobre, ela vai pisar em cima da gente, vai humilhar, que a gente sempre tem que ficar quieto porque ela é uma doutora e eu não sou ninguém na visão dela, né. Daí eu fui na porta e até eu falei para ela, deixa, vamos embora sem consultar, né. Daí a doutora falou, é bom mesmo, eu não vou atender uma porca que nem você, olha o teu estilo aí, falou para mim. Daí eu falei para ela, deixa, vamos, vamos, não vamos consultar, vamos. E ela falou, vamos mesmo, sumam daqui que eu não vou atender. E daí já avançou nela e agrediu ela e se agarraram e eu tentei, comecei a gritar para separar, não consegui. Eu me sinto humilhada e envergonhada, muito, muito. Estou triste, estou nervosa porque eu não queria que acontecesse tudo isso, eu só queria um atendimento, só isso que eu queria. Para a secretária de saúde, apesar da situação ter gerado desconforto entre pacientes e profissionais, as mulheres continuarão sendo atendidas normalmente na unidade. Foi uma coisa, uma interpéries que aconteceu, acho que, né, vamos dizer assim, foi mal entendido, mas assim, a gente já conversou com a médica, né, estamos ao lado dela também, conversamos com ela, vamos ver o que é preciso ser feito, mas em relação a paciente, lá, a gente, vamos dizer assim, não tem o que a gente dizer que não vai, né, não atender. Sim, vão ser atendidas, vão continuar sendo atendidas de forma humanizada, qualificada, que acho que a gente como profissional tem que prestar esse atendimento, né. Hora do intervalo, mas continue com a gente, porque ainda tem muito mais notícias para você, o Edição Regional volta em instantes. E aí, galera, tudo beleza? Eu sou o Robert aqui da Leve Calçados e trago para você a semana imbatível aqui da Leve Calçados. Toda linha de botas com preços e prazos extraordinários. Você tem que vir para a loja para conferir. Olha só, o prazo está em 10 pagamentos no seu crediário, aquele que você paga na folhinha. Você que não tem crediário, não se preocupe, nós abrimos o crediário para você e parcelamos em até 10 vezes. No seu cartão, em 12 pagamentos. E claro, preço, prazo e negociações diferenciadas, você vai negociar diretamente comigo. Vem para a Leve que com certeza vai fazer o melhor negócio. Aqui você encontra tudo o que você precisa para a sua família. E já saiu o ganhador do HB20 zero quilômetro. É o seu Benedito dos Santos, lá de Guarapava. Parabéns e claro, vem para a Leve Calçados que aqui, com certeza, você compra para toda a sua família e faz um ótimo negócio. Música Alunos de escolas municipais daqui de Beltrão e de Marmeleiro tiveram a chance de viajar no mundo de aventuras do Pequeno Príncipe, um clássico da literatura. A iniciativa foi de um grupo de teatro lá dos alunos da UTF-PR. Dá uma saudade dos tempos de colégio, vem dessa gurizada ir ao teatro em plena terça de manhã. A peça, desta vez, é um clássico da literatura. O Pequeno Príncipe, que há mais de 70 anos faz crianças viajarem em um mundo mágico. O espetáculo é uma iniciativa do grupo de teatro da UTF-PR. E fechamos essa parceria porque entendemos que as crianças do nosso município precisam também entrar em contato com a arte cênica. A peça é baseada no livro, nós escrevemos a peça, fizemos algumas pequenas adaptações do próprio livro. E é uma história fantástica, que cada um, o que é mais fantástico é que cada um pode fazer uma interpretação. E o difícil é controlar a curiosidade e ansiedade da criançada. Elas olham em todas as direções, para muitas é a primeira vez em um teatro. Agora pense no barulho quando fica tudo escuro para a peça começar. O Pequeno Príncipe foi escolhido por ser uma história mais lúdica, que mexe com a imaginação da piazada. Nas três apresentações, em Beltrão e Marmeleiro, mais de duas mil crianças assistiram a peça. E tudo saiu tão perfeito, que nem parece que os atores não são profissionais. São todos amadores, alguns deles já têm experiência com teatro. E o fantástico é que eles mesmos preparam as aulas, eles que fazem as peças, escrevem roteiro. A diretora da peça é uma estudante também, então eles são extremamente envolvidos. A Maria Eduarda disse por que, de todos os personagens, se identifica mais com o próprio Pequeno Príncipe. Do jeito dele, tipo, também das aventuras que ele passa, eu sempre sonhei em passar esse tipo de aventuras. Não pisque a sua televisão, não mude de canal, porque o intervalo é rapidinho e a edição regional volta em instantes. A Relojuaria Iótica Princesa já está com 50 anos, mas ainda assim continua moderna, inovadora e atualizada. Dispõe das melhores opções para presentes, instrumentos musicais, joias e relógios das marcas mais tradicionais do mercado. Trabalha com a mais alta tecnologia na confecção de óculos e conta com a maior variedade de lentes e armações. Relojuaria Iótica Princesa. Meio século de visão, projetando os próximos 50 anos. Aplique seu dinheiro na Cressol E viva! A gente cuida do resto pra você. Aplicação programada para o dia que você escolher e o seu dinheiro sempre... Rendendo! Aplicar na Cressol é pensar no futuro e fazer seu dinheiro crescer com segurança, até alcançar seus objetivos. Cressol. Juntos somos fortes! Tá uma chuva de balde, de bacia. São Pedro abriu a caixa d'água, não só aqui em Beltrão, como em todo o sudoeste. E chuva forte, viu? Aqui em Beltrão choveu a noite inteira. Da meia-noite até por volta das 11 da manhã de hoje, foram 88 milímetros. Nós temos imagens dos rios de Beltrão agora de manhã. Essas imagens foram feitas pelo nosso cinegrafista David Fragata. O córrego Urutago, que passa dentro do Parque de Exposições, transbordou e alagou ali perto da sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da Cefib. O rio Lonqueador também subiu bastante, mas não chegou a transbordar. O nível do Marrecas aumentou 63 centímetros, mas não há registro de alagamentos. A Defesa Civil está monitorando todos os rios aqui de Beltrão. Vamos falar de esporte, porque o Cressol Marreco, o nosso Marreco, voltou a vencer pelo Paranaense de Futsal e com Arrudão lotado. Não foi uma vitória fácil, mais uma vez veio de virada. Mas o Marreco venceu Caramuru de Castro nessa terça-feira à noite no Ginásio Arrudão, pelo placar de 4 a 1 e segue invicto no estadual. Segundo colocado, o Marreco soma agora 12 pontos, atrás somente do Foz Cataratas, que venceu São Lucas e foi a 13 pontos, porém com dois jogos a mais. Nós tivemos que ter muita paciência, conseguimos construir o placar e logo administramos. Acho que eram eles que deveriam ter a iniciativa de vir buscar o resultado. A gente soube muito bem manter esse resultado positivo e a gente está feliz por ter conseguido três pontos importantes para somar mais no Campeonato Paranaense. Mais uma vez, um grande público foi apoiar a equipe beltronense no Ginásio Arrudão, desta vez motivado pela campanha Todos por um Inverno Mais Quente. Mais de 3 mil peças de roupas, cobertores e calçados foram arrecadados e serão distribuídos pela Secretaria de Assistência Social do município. Dentro de quadra, o jogo foi amarrado e o Marreco começou criando chances de gol, com Guina, que fez jogada pela direita e deu passe para Banana, que finalizou em cima do goleiro. Depois, Banana fez o pivô e serviu Renan Fuso, que finalizou muito forte e mandou para fora. Na primeira boa chegada do Caramuru, Canhoto cortou passe, mas acabou servindo Vitor, que finalizou de primeira para abrir o placar para os visitantes. Na primeira jogada de ataque do Marreco na sequência, Pedro finalizou forte de longe e empatou em 1 a 1. Com a entrada de Sinuê, o Marreco criou várias chances de finalização ainda no primeiro tempo, mas o placar não foi alterado. No início do segundo tempo, Emerson sofreu falta e foi atingido no rosto por Augusto. Com o supercílio cortado, o jogador chegou a sangrar bastante e teve que ser substituído. Na cobrança de falta, após duas finalizações, Sol Sales aproveitou o rebote e virou o jogo para 2 a 1. A tranquilidade no placar veio dos pés de Cauê, que finalizou após receber passe de Banana e fez Marreco 3 a 1. Renan Fuso fechou o placar após jogada individual pela esquerda e finalização no canto, sem chances para o goleiro. A avaliação no final foi de satisfação entre os jogadores, apesar da cobrança da torcida que queria mais gols. A gente sabia que ia ser esse jogo chato, eles marcando lá atrás, mas a gente teve paciência e conseguimos buscar uma virada. E para a gente é importante, a gente está ganhando em casa, sabendo que o campeonato paranaense é decidido lá no final, mas passa tudo por esses jogos de primeira fase, onde a gente precisa estar pontuando para classificar bem, para chegar no mata-mata decidindo em casa. Apesar de mais uma vez perder muitos gols, o técnico Fabinho ficou satisfeito com o desempenho da equipe na segunda etapa. A gente sabia que o adversário viria marcando, a gente teria que ter mais paciência para a gente fazer os gols, nós tivemos mais um segundo tempo, acho que nós não jogamos tão bem como nos outros jogos, porque a posse de bola ficou muito com o nosso time, eles propuseram uma marcação forte atrás, onde os contra-ataques ficaram bem expostos, mas tivemos aí a tranquilidade nos momentos dos gols e conseguimos a vitória. O próximo compromisso do Marreco pela Série Ouro será no dia 7 de junho, novamente no Ginásio Arrudão contra o Toledo. No sábado, a equipe beltronense entra em quadra pela Liga Nacional, fora de casa contra o Guarapuava. E o Edição Regional vai ficando por aqui nesta quarta-feira chuvosa, tomara que amanhã saia um solzinho, né, para alegrar o dia. Vem aí o Derliviana com o Diário da Informação, eu volto amanhã ao meio-dia e 15 com o primeiro Edição Regional, e às sete da manhã tem Matheus Viana com o Notícias da Manhã. Obrigado pela companhia, fique com Deus, descanse, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri